Ora, meus amigos, nem o mais fanático torcedor do Botafogo poderia imaginar que depois de um começo tão ruim... Só Chico Dantas viu? É sim, pronto. Você não lembra dele, mas não. É, não. Chico Dantas realmente cravou. Nós vamos ganhar do Operário, vamos ganhar do Remo e disse mais, vamos ganhar do América do Natal, que será sábado, lá em Natal. Mas se ele completar a profecia, né? Se ele completar, eu vou pedir os números da Mega, né? É, porque aí o cara realmente tem poder de adivinhar as coisas, porque diante de todo o quadro que a gente passou, que o Botafogo passou este ano, teve uma reformulação completa no elenco para poder participar desse campeonato. Nós vínhamos dizendo que dá para ser otimista, porque a coisa estava tendo certo, jogadores de bom nível, um técnico muito bom e tal, mas daí a pensar que só em 15 dias de preparação o Botafogo já ia começar vencendo o Operário e o Remo, dois times, com um poder de investimento, o dobro do Botafogo. A verdade é essa. Então, quer dizer, adversários difíceis e o Botafogo venceu e convenceu o primeiro jogo aqui. E hoje, o Botafogo foi letal, porque futebol é isso, você tem que aproveitar. Não adianta você dominar o jogo e não mandar a bola para a rede. E o Botafogo hoje foi bem no início, no primeiro tempo. Fez aquela mesma marcação que fez contra o Operário e o Remo não saiu para o jogo, não conseguiu chegar ao gol do Botafogo. E só lá para os 20, 20 e poucos minutos foi que o Botafogo deu uma recuada, fez uma marcação um pouquinho mais baixa. E aí o Remo, empurrado pela sua torcida e com a obrigação de vencer, porque tinha perdido na estreia, partiu para cima do Botafogo e aí começou a criar chance. Mas logo que o Remo começou a dominar, digamos, o jogo, a ficar mais com a bola, a criar mais chances de gol, o Botafogo foi lá e marcou na cobrança do descanteio, que o Natan subiu mais que todo mundo, acertou uma cabeçada indefensável e fez o Botafogo 1 a 0. Isso foi uma ducha fria no Remo. A partir daí o Remo levou uns 10 minutos para se equilibrar e voltar de novo a levar perigo ao gol do Botafogo. E terminou o primeiro tempo com mais chutes a gols, é claro. Com mais posse de bola, mas sem transformar isso em gols. E na hora que transformou no gol de empate, foi um lance em que a arbitragem errou vergonhosamente. O jogador do Remo estava à frente, pelo menos um passo, do jogador do Botafogo, e fez o gol. E esse gol decretou um empate no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e aí o Remo realmente veio para cima. Veio para cima de vez, o Botafogo baixou a marcação ainda mais e aí a gente ficou aqui pedindo para que o Botafogo também agredisse o Remo, também provocasse um contra-ataque, porque senão a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Porque o Botafogo foi letal. Na chance que teve, quando o Tiago Reis entrou, a gente disse o seguinte, olha, Tiago Reis vem subindo de produção, jogou muito bem contra o Campinense, e jogou muito bem também contra o Operário, e está querendo recuperar a sua posição. E o Bruno não foi tão bem hoje. Quem sabe aí a gente, acreditando que o Tiago Reis fizesse melhor do que o Bruno, e fez. Tiago Reis pegou na bola duas vezes com perigo. A primeira, ele no lance individual, chutou na rede pelo lado de fora. Ou foi o goleiro que defendeu? Eu não me lembro bem, o Léo. Eu sei que ele caiu, foi o goleiro. Ele veio, ficou sem ângulo e bateu a si mesmo, e o goleiro fez a defesa. Na segunda bola, ele foi fatal. A bola foi chegando onde ele já foi batendo. E isso aí pegou de surpresa, tanto a defesa como o goleiro. Porque no passo do Ricardo Cruz para ele, esperava que ele batasse, ou tentasse um drible, ele já foi logo batendo. E batendo com convicção. E aí, fez o segundo gol do Botafogo para desmanchar aquela injustiça do gol que o Remo fez, que foi um gol irregular. Se você disser, não, mas a injustiça, mas o Remo foi melhor, o Remo atacou mais, o Remo ficou mais com a bola. Sim, mas futebol é bola na rede. E o que teve na rede foi irregular. Então, o Remo não conseguiu fazer, só fez um gol de forma irregular. A verdade é essa. Claro que tivemos aí que parabenizar a atuação do goleiro Mota. O Botafogo, agora pode dizer que está muito bem servido de goleiro. Porque no jogo contra o Operário, quando o Operário cresceu aqui, no Almeidão, Mota fechou o gol. E hoje, novamente, o Remo tentou da grande área, o Remo tentou de fora da área, e todas as bolas, o Mota estava lá para segurar o gol do Botafogo. E aí, o Botafogo foi, acho que se criou muito no jogo todo, assim, chances reais, reais de gol, umas quatro bolas, não foi mais do que isso. Quer dizer, teve um aproveitamento, mais ou menos, de 50%, que não é, não é muito fácil, isso no futebol, né? Mas futebol também tem que ter sorte, e futebol tem que também ter aplicação tática. e isso o Botafogo teve, isso ninguém pode negar. Quando o técnico disse, vamos recuar, vamos garantir esse resultado, os jogadores cumpriram a risca, isso aí, né? Voltaram, mas foram valentes, brigaram, e no final, quando o Botafogo fez o segundo gol, ainda faltava, acho que, dez minutos para acabar o jogo, eu acho, cinco a dez minutos, pelos acréscimos, os acréscimos que o árbitro deu, dez minutos, então faltava muito ainda, mas esse gol foi uma ducha fria, o Remo, não conseguiu mais, atacar da forma, que vinha atacando, psicologicamente, foi uma ducha fria, os jogadores do Remo, ficaram tocando bola, ficaram com a bola, o Botafogo deu a bola ao Remo, mas o Remo não sabia o que fazer com a bola, na verdade, jogou de forma horizontal o tempo todo, né? Ou então, aquela velha bola, sacudida na área, para ver o que vai acontecer, e isso resulta, é muito mais para a defesa do que para o ataque, né? Nós sabemos que esse tipo de jogada, essa linha direta para a área, salve quem puder, às vezes até resolve, né? Mas, geralmente não resolve, porque são ataques sem organização, são ataques em que não há uma criação, não há uma tabela, não há um lançamento com consciência, para que o atacante chegue em condições de marcar. Então, isso facilitou e muito, a defesa do Botafogo, que hoje, mais uma vez, esteve muito bem. Então, ia para lá e voltava, a bola batia e voltava, batia e voltava, e aí era só, na verdade, a gente dizia, antes de terminar, disse, olha, não vejo o Remo mais em condições de empatar esse jogo, né? Está perdido em campo, e aí é só marcar e esperar, e tentar manter essa bola o máximo possível no campo do Remo. E o Botafogo fez isso, né? O Remo pegava a vinha, mas quando o Botafogo tomava essa bola, o Botafogo cozinhava, o jogo, cadenciava o jogo, e aí o desespero foi tomando conta do Remo, empurrado pela sua torcida, que já estava xingando, era a segunda derrota do Remo seguida, um time do investimento, o Remo hoje deve ter uma folha de pagamento em torno de 800 mil, 700 mil, por aí. O time do Remo é um time caro, o torcedor comparece, hoje ali a gente viu que tinha ali pelo menos umas 6 mil pessoas, no mínimo, ali no Estado. Depois a gente vai dar uma olhada na renda até para comprovar isso. Ou seja, de um pouco exigente, de uma torcida exigente, e o time apanhar duas vezes seguidas. Então, o Botafogo, a gente dizia assim, dá para sair, pelo menos somando um pontinho daí. E na verdade, o Botafogo somou foi 3, e está aí brigando pela liderança, brigando pela liderança do campeonato. Por isso que no começo do meu comentário eu disse, nem o mais fanato, torcedor do Botafogo, poderia esperar isso, com exceção do Chico Dantas, que afirmou claramente que o Botafogo vai ganhar as 3. Então, se depender do Chico Dantas, do que o Chico Dantas disse, sábado nós teremos mais uma vitória, quer dizer, o Botafogo vai continuar com 100%, e vai chegar aos 9 pontos. É difícil enfrentar o América lá em Natal? Claro que é. O América hoje é uma SAF, fez um time bom, só que não está engrenando ainda. Por isso que também a gente não acreditava muito no Botafogo. Por quê? Porque passou por um processo de reformulação completa do elenco. E isso leva tempo, minha gente. Futebol não é um esporte individual, futebol é um esporte coletivo. Então, para que dê certo, é preciso realmente jogar muito, treinar muito, e isso o Botafogo não fez até agora. O Botafogo treinou 15 dias, e já começou para valer aí essa Série C, e o torcedor com o coração na mão. Apesar de que já nos amistosos contra o Campinense, ficou muito claro que o time do Botafogo, esse ano, era superior, inclusive, o do ano passado. A gente já dava para sentir isso, mas dizíamos, inclusive, um para o outro, assim, mas vamos esperar, não vamos, não vamos, ser tão otimistas assim, vamos aguardar o que vai acontecer, mas, no fundo, a gente sempre dizia que estava gostando do que estava vendo, né, e os resultados estão aí aparecendo, né, duas vitórias de cara, e olhe bem, do jeito que está o América, e do jeito que está o Botafogo, eu diria que o Botafogo é favorito nesse jogo lá em Natal. Tudo pode acontecer, mas, embaixo, é o favorito, se há um favorito nesse clássico nordestino do Botafogo e América, sábado e Natal, é o Botafogo, sem dúvidas, venceu dois grandes adversários, enquanto o América perdeu as duas partidas, e jogando ruim, e sendo criticado pela torcida, então, a pressão vai ser a maior do mundo, contra o América, sábado, e outra coisa, o torcedor do Botafogo também pode comparecer, e deve comparecer, lá em Natal, para empurrar também seu time. Então, quer dizer, se o Botafogo não teve torcida lá em Belém do Pará, mas em Natal pode ter, e isso é um componente a mais, né, no geral, que tudo está dando certo, né, o time está sendo bem dirigido, o time está organizado, o time está tendo um aproveitamento em chutes, muito grande, né, o time está bem defensivamente, o goleiro está brilhando, coisa que o Botafogo não tinha, um bom goleiro, até pouco tempo, enfim, tudo canhando para que dê certo, não vamos aqui botar o carro na frente dos bois, dizer que o Botafogo já está classificado, que é agora série B e tal, isso aí já é coisa do torcedor, mas que está no caminho certo, isso a gente pode afirmar, que a gente afirma, no, baseado em fatos, né, baseado no que está acontecendo, no que a gente está vendo, então, hoje, hoje, eu posso dizer, depois dessas duas partidas, que o Botafogo está no caminho certo, se mais na frente o Botafogo vai mudar, aí, ninguém tem bola de cristal para adiviar, mas acho muito difícil, porque a tendência do Botafogo agora é melhorar, gente, é melhorar, porque vai aumentar o entrosamento, vai aumentar os treinamentos, os jogadores vão aprender cada vez mais a filosofia do treinador, colocar em prática tudo aquilo que ele está dizendo, né, ou tudo aquilo que ele quer, que ainda não pode ser implantado, então, a tendência é crescer, pode acontecer, né, o inverso que é no futebol, é um esporte, é por isso que é tão apaixonante o futebol, né, porque nem sempre ganha o melhor no futebol, é, a zebra sempre está pintando por aí, então tudo pode acontecer no futebol, né, não há nada impossível no futebol, porém, da forma que está o Botafogo jogando, e da forma que a gente vê o desempenho dos jogadores dentro de campo, a obediência tática, né, em cada momento do jogo, é uma coisa que salta os olhos, né, e que empolga o torcedor, que empolga a gente também na imprensa, nós que somos macacos velhos, né, gatos escaldados, né, e que não nos animamos muito com pouca coisa, mas, é, o que a gente está vendo hoje, a gente pode dizer para o torcedor, comemore, viva intensamente esse momento, porque no momento, o Botafogo merece as duas vitórias, merece estar brigando pela liderança, sabe, e tenho certeza que ainda vai dar muita alegria ao torcedor esse ano. Eu vou conversar agora com o nosso amigo Caio, que vai exatamente mostrar para os outros ouvintes a alegria desse torcedor, né, como o torcedor está participando, como o torcedor está nos procurando para deixar a sua mensagem de apoio, de manifestar a sua alegria, não é isso, Caio? É isso, isso. É isso,